Jisicatoxin bomba crimogem bomba crimogem Ander, shumker, all I'm worthy, this is the boss man Clad the overdose called for racing, hatter album Snate contra, my police approach, the project is a boom Tacharid, all age, ramfer, woppa, kane, greasy Shrubila, all cool, duchwane, idroo, jean, ma pressi Drogger, rastoki, fluk, jam, mixi, lanci Lassian, combata, f'harb, limsa, wussi, dossi, classy Masin, shalash, n'diha, a dfali, w'nibda, w'ka, nsipo Wobiti, wala, krahiti, tarati, n'zal, ti-do, wachir, ganado Mas não sei se você tem todo mundo e eu vou sair Eu já te conheço, eu te conheço, eu te conheço Eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço